ver a mãe morda uma mãe morda uma mãe morda uma mãe morda agora é uma peça não peça não dão nadinha essa é a mãe morda essa é a feita na boca na boca não é feita em nuvem olha você ali é não, é não, é não tá bom, tá bom tá bom, tá sim vai ficar vai chega, chega deixa eu ir